E aí meu povo, boa tarde, maravilhas, top da balada, galera, olha o cabeção mais uma vez, estamos aqui em Minas Gerais, e garoto, é isso aí, estamos fazendo uma visita para a nossa amiga Priscila, aqui da Piscicultura, top da balada, aqui em Camanducaia, Minas Gerais, estamos analisando, vamos ver se está 100%, e o sistema está top, galera, é isso aí, Piscicultura na veia, Aquaponia na veia em Minas Gerais, grandes amigos, e aqui você já sabe, tudo que é legal, tudo que é bacana, a gente apresenta, e hoje é o sistema da Priscila, depois de alguns meses, depois de tudo montadinho, hoje é dia de apresentação dos tanques da minha amiga, é grande parceria, dedicadíssima, você quer adquirir peixe no futuro, não perca tempo, viu, olha os tanques, top funcionando, o soprador 100%, e só alegria, galera, isso é bom demais, essa visita de chegar na Piscicultura e ver que está tudo 100%, isso para a gente é uma satisfação no tamanho do mundo, só temos agradecimentos, e estamos aqui fazendo novos projetos, muita coisa bacana pela frente, e você pode aguardar que tem novidades, tem muita coisa legal, e aqui você já sabe, é isso aí, vamos ali para o nosso sistema de filtragem, vem comigo, a Priscila está ali daqui a pouquinho, a gente vai conversar legal com ela, valeu! Aí galera, olha aqui a filtragem da Priscila, top, sistema intensivo aqui em Minas Gerais, funcionando top da balada, não podemos deixar de mostrar aqui, galera, além dos tanques, nós temos aqui os berçários, está funcionando top, e vai dar um acabamento chique, logo em breve você vai ver o quanto que é bacana, olha lá, os blocos atrás, vai ser muito bem trabalhado, e vai ser muito top da balada, beleza pessoal? Então é isso, uma apresentaçãozinha rápida, dessa nossa visita aqui em Minas Gerais, para você que acompanha o canal, beleza? Ari, Priscila, como sempre, agradecimentos, muito obrigado pela recepção, tamo junto, vai lá, roda aí garoto, a vida é uma só, aproveita! Pá! Boa tarde pessoal, fazendo uma demonstração com painel de automação, sistema solar off-grid, transferência automática para a rede da concessionária. E a contatora, do lado esquerdo da contatora, eu tenho o disjuntor da solar, lado direito, o disjuntor da rede, no momento a placa de automação está com o LED vermelho aceso, indicando que está na rede. Vou desligar o disjuntor da rede, simulando falta de rede da concessionária, automaticamente vai entrar a solar. Vocês podem ver que a lâmpada vai piscar, mas é bem rápido. Apagou o LED vermelho, saiu da rede, acendeu o LED verde, indicando que está na solar. LED azul, piscando, falta de rede. Aqui na plaquinha está marcando 12.3, a voltagem... Roda aí garoto! Pá! Pá!